E aí galera, Jay Carvalho aqui, vamos para a última pergunta, a sétima pergunta, né? E automaticamente a sétima resposta do Abel para a cansativa coletiva no pós-eliminação para o Boca. Vamos lá? Antes, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e dê essa força aí. Abel, tudo bem? Boa noite. Vocês entraram no ano com aquele lema de fazer o mesmo, só que melhor, né? A mesma coisa, só que melhor. E começou bem a temporada, título paulista, Supercopa, e aí movimentações de elenco, contusões, estamos já na reta final da temporada. Eu queria que você falasse, você acha que não conseguiu a ideia esse ano e já pensar para 2024 o que pode ser feito, pensando em elenco especificamente? Boa pergunta. Isso é uma boa pergunta para fazer no final do ano, que é onde eu gosto de fazer a minha reflexão pessoal. Tá bom, a sua reflexão pessoal ao final do ano. Mas é a reflexão do torcedor palmeirense, que pode ter o Palmeiras até mesmo fora do G6, porque de acordo com as perguntas anteriores que eu estou fazendo aqui, o vídeo, a pergunta 1, 2, até a 6, você sempre diz que o Botafogo será campeão. E você diz que você vai manter a sua fidelidade aos jogadores. Esses que está a cada dia menos amigo do Palmeiras, amigo do torcedor palmeirense e trazendo mais dificuldade para você, Abel. Suas convicções, a sua avaliação do seu tempo pessoal, tudo bem, faça quando você quiser, mas a do Palmeiras, está na hora de se pensar. E fazer o balanço da época, mas neste momento acho que ainda é cedo para eu votar a fazer esse balanço, quer pessoal, quer... Hoje, quer pessoal, tudo bem, você vai falar na sequência, quer como técnico profissional ou como funcionário do Palmeiras. Quanto a essa parte, não, está cedo não. Aliás, a cada derrota você tem que rebalancear, rever o que está errado. Talvez o Palmeiras não teria chegado aonde está hoje, dependendo de todo mundo para se manter no G6. É, isso mesmo. E só o G6 leva o Palmeiras para a Libertadores em 2024. Olha isso aí. Quer coletivo, o que te posso dizer é que realmente entramos muito fortes no ano. Tivemos alguns contratempos, mas esses contratempos também nos dão a oportunidade de estrear, por exemplo, o Kevin, que tem estado muito bem, o... Tá bom. Os contratempos dão a oportunidade de estrear. Na verdade, não foi contratempo não, viu? O contratempo é outra coisa, é contusão, é isso, não é isso? É, o que teve foi que não teve contratação mesmo, que você aceitou. Você em nenhum momento foi para cima da diretoria. Aliás, você brigou com o torcedor, falando do torcedor que você tinha o melhor e o melhor você ia usar. E você não usou. Você não usou o Kevin, você não usou o John John, você não usou o Hendrick, você não usou o Luiz Guilherme devidamente. Você deu a eles minutos. Você colocou no jogo contra o Bargantino, os garotos, você colocou lá na Bolívia, os garotos, só em rabo de arraia, irmão. Só em problema. Quando você tirou toda a característica de titularidade do time, você colocou o molecada. E aí, você quer fazer que os moleques não joguem a bola, então por isso que você não usa. Não é isso, não. Você não ter usado os moleques devidamente. É outra coisa. O Luiz Guilherme, às vezes, eu tenho que vos dizer, para vos lembrar, sabem quem foi o treinador que subiu esses jogadores todos? É outra coisa, viu? Não é novidade isso no Brasil, não. Tá? O Brasil usa a molecada, ô Abel. Você que não gosta. O Brasil gosta de usar a molecada. Luxemburgo, teve um montão desses que você usa aí, ou que já usou, que já foi até vendido, que foi o Luxemburgo, antes de você. Então, é melhor você se ligar nisso aí, viu, Abel? Sabem quem foi, não? Fui quem? Fui eu. É isso que eu quero que vocês lembrem disso. Porque, às vezes, sou eu, fui eu que dei a oportunidade a esses jogadores todos. Dou o Hendrick. Só que, você deu a oportunidade de subir, treinar, completar time. Completar rachão, né? Ter número pra escrever na súmula. Pra colocar lá, pra apresentar que vai jogar. E não pra resolver, pra entrar em campo. Aliás, o Hendrick, o Kevin, o Luiz Guilherme, toda essa galera aí. Eles podem entrar pra resolver, Abel. Porque os lumbriguentos que você tá usando não resolve. Esses pés de rato dos infernos. Luiz Guilherme, do Fabinho, do Jonathan, do Vanderlaa, do Naves, que deixamos ir o Kusavik em Borussia. Não, vamos apostar neste momento. Assumindo todos os riscos. Eu assumo, assumo tudo o que eu faço em prol daquilo que é melhor para o clube. Ok, melhor para o clube. Melhor para o clube é você deixar o Hendrick jogar. É você deixar o Kevin jogar. Já está provado isso. Prova isso, Abel. O que você tá buscando nessa última temporada sua. O que é melhor para o clube. Se você seguir escalando esse time patético. Esses quatro laterais que você tem colocado. Abrindo o meio campo. Deixando todo mundo transitar ali. Todo mundo fazer o que quer ali. Colocando o Hendrick jogar dois minutos, cinco minutos. Ou o Hendrick jogar quando não tem um titular em campo. Aí você coloca o Hendrick. Se você continuar fazendo isso. Você tá com birra da molecada, irmão. Você tá querendo provar que eles não dão conta. Mas não é assim que a molecada dá conta. A molecada dá conta jogando com os titulares. Igual eles fizeram ontem. No segundo tempo, contra o Boca. Sim, tivemos a infelicidade de um jogador como o Dudu. Que é diferenciado de se magoar. São circunstâncias do futebol. Outra coisa. Dudu não faz uma boa temporada desde o Paulista. Tá bom? Só lembrando, viu, Abel. O Dudu não vem bem. Desde o problema lá com a renovação. O Dudu tem jogado ruim. O Dudu jogou ruim muitos e muitos jogos. O Dudu contundiu. É verdade. Mas antes da contusão, ele estava andando e cagando em campo. A gente não tem a memória curta. Principalmente com esses vídeos que nós gravamos. De críticas, de elogios. Não tem como esquecer. Nós temos que as aceitar, seguir em frente. Mas no final do ano, eu farei o meu balanço individual. E farei o balanço coletivo. E farei o que sempre faço. No final de cada ano. A gente já sabe o balanço no final do ano. Não foi campeão brasileiro. Não foi campeão Copa do Brasil. Não foi campeão da Libertadores. E que Deus nos livre dessa desgraça, Abel. Não vamos jogar Libertadores de 2024. Porque não classificamos. Deus que nos livre dessa parte, Abel. Esse é o balanço que você pode nos entregar. Os clubes onde eu passei, entregaram o relatório daquilo que foi uma época desportiva. Daquilo que foram os títulos ganhos. E nada disso que eu falei aqui, Abel, vai apagar o que você fez lá. É verdade. Mas, nada do que você fez lá no passado, nos deu títulos, te dá o direito de deixar o Palmeiras nessa situação desgraçada por teimosia. Aprende isso, Abel. Não bagunça a merda toda, irmão. Deixa de ser teimoso, caralho. Títulos perdidos. Mas, como eu vos disse, para voltar a relembrar, hoje saímos de uma competição que queríamos muito, infelizmente. Estamos fora. Dar os parabéns ao Boca. Ganhamos dois títulos. Este ano, dificilmente, vamos conseguir fazer melhor. Porquê que tirar do Abel aí, né? Enquanto ele fala. O que fizemos o ano passado. O ano passado ganhamos três. Mas temos que continuar. Este símbolo nos obriga e dar também, porque não dizê-los, parabéns à nossa torcida, que nos ajudou, que esteve connosco o tempo todo, mas, infelizmente, não foi possível hoje. Respira, Jay. Puta, não foi possível hoje. Foi possível. Tinha sido possível. Se você tivesse escalado o time certo, Abel. peitou na farofa. Cagou na latinha. Abel, não foi a sua primeira vez que você fez isso na escalação. Você tem feito paulatinamente essa cagada. As suas convicções, pela sua teimosia, tem bagunçado, porra. Abel, te amamos. Você é um técnico pauleiro, irmão. Super inteligente. Mas a sua teimosia tem desgraçado a situação do Palmeiras em 23. Não apaga a história que você fez com o Palmeiras até aqui. Mas vai colocar você em uma rota de colisão com o torcedor, chamando você de burro. Sabe por quê? Porque hoje, já uma grande porcentagem da torcida acha, sim, que você perdeu a mão do time, que você está esculhambando na escalação. Galera, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal. Dá essa moral pra mim aí. Se você não concorda, deixa os seus comentários aí. Mas é isso aí. Chegamos ao final da sétima pergunta e sétima resposta do Abel, aonde foi muito cansativo essa palhaçada, dessa poesia, dessa filosofia do Abel, que não está levando o time em campo em canto nenhum.